Boas pessoal, estou aqui com o Cid dos Junkies. Bem, eu sei que agora o vosso percurso pelo ano não tem sido o que vos esperavam, pelo menos até agora. Queria começar, antes disso, queria começar um pouco como é que foi o vosso treino para este evento. Que tipo de preparação é que vocês fizeram até aqui? Boas. O nosso treino foi normal, de segunda a sexta-feira. Treinar a partir das 22 horas só. Pá, treinamos bem. A lanta está-nos a correr mal, só isso. Esperamos agora dar a volta por cima. Vocês já vêm a este tipo de eventos há bastante tempo. O que é que estão a achar dos eventos em específico, agora mais parte do torneio? O que é que estão a achar aqui realmente das condições que temos aqui? As condições são muito melhores que nas Amojeiras no mar. As mesas são boas. Esperava muito mais gente, para ser sincero. Está muito lugar vazio. E a parte das exposições, está igual, está excelente. Os torneios estão bacanas. Agora vocês, a nível de... O que é que vocês esperavam... Que preparativos é que fizeram no aspecto, tipo, o que é que vocês esperavam nesta LAN? Que objetivos é que tinham nesta LAN a nível de classificação, a nível da preparação que fizeram? A gente nunca traz nenhuma posição que queremos atingir, porque a gente quer tirar um bocado de pressão em nós próprios. Já que a organização não nos dá pressão, a gente não vamos tirar pressão em nós próprios. E corra para o melhor. Até agora tem corrido mal, mas esperamos dar a volta. Falando então, um pouco mais agora à parte, não vos correu muito bem. Foi um bocado de surpresa para muita gente, de vocês nos grupos, perderem contra a equipa Ecolite. O que é que o Romal, no jogo em específico, há uma nota que queres deixar nesse aspecto? É lógico que não tirando um mérito aos Ecolite, jogaram muito bem. Mas o Frozen na nossa equipa, pá, teve muitos problemas no computador. O computador estava a ter quebras de FPS enormes, ainda mais no mapa pesado. Pá, nota-se bastante o rendimento. Pá, correu mal. Não sei o que é que ia dizer mais. Correu mal, fizemos as coisas, estamos a falhar os tiros. Pá, não sei. Correu mal. Parabéns aos Ecolite. Vocês agora tiveram um jogo um pouco mais complicado contra os Bists. Não sei se já estavam um pouco à espera ou não desse resultado. Estavam um pouco cabisbaixo do jogo dos grupos. O que é que nos deixou-te falar também um pouco sobre esse jogo que vocês tiveram agora na breca do primeiro jogo contra os Bists? Por acaso, esperávamos fazer um bocado mais, meter mais rondas. Mas, o nível de skill individual de cada um é uma coisa enorme. Não tem comparação ao nosso skill. Mas, apesar deles brincarem um bocado connosco, possivelmente, se calhar, um inferno todo. A gente não conseguiu encontrar o nosso jogo, impor o nosso jogo. Daí, metemos muitas poucas rondas. Não quero chatear mais. Agora vocês estão na lower. Não sei se já olhaste um pouco o que equipos é que vais encontrar. Posso dizer que vais encontrar os Ecolites agora outra vez. O que é que esperas agora? Estás, achas que vais conseguir agora vencer os Ecolites? E o que é que esperas agora do resto do turnê? Espero vencê-los com uma grande vantagem. Não vou mentir, quero mesmo, se possível, vá-los a zero, como é óbvio. Daqui para a frente é sempre a ganhar. Espero eu. E que a gente tenha um bocado de sorte também. Muito obrigado. Boa sorte.